O irmão, alguém quer arma? Eu to sem O peitão, o peitão Cadê? Vem o BT Peitão, o peitão merece Tirou a gente do a bala Caio! Me beijando a boca Não, não, ah tá, desculpa Não, isso não É? Nossa Essa é um inimigo Nossa Tava uma atriz, fiz uma Chupa, Alan Tô brincando, tô brincando Tem meio, tem Tá ali, tá ali, ó Caralho, meio pingo Mano, passa B, outro mercado Bloqueando visão Ah, clipe essa porra Vai, vai, vai Vai, vai Não existe fuga Que isso? Que isso, mano? No meio Tô no meio, tô no meio Aqui, só o B, só o B Mano, tem um homem base Tua missão não acabou Vai, vai, vai Vai, vai Mano, ele plantou tipo Tão cara dando volta, mano Pessoa onde? Alguém tem info? Não Meio Mano, vou dentro da fuga Vou dentro da fuga Desculpa, desculpa, desculpa Tem selva Tem um jogador vivo Olha o sombra Tá com um peito Arrumbado, velho Caralho Que porra que jogo foi esse, velho Ficou malastrando o jogo inteiro aí, mano Cura nós Tem um brim no fundo Por favor Quero bagulho Cuidado da voce no shot, consegue vinha, consegue vinha Vinha, 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 vinha Só vem Fusti Estão insumidos Você não matará notaria Só meio Fusti É que marato Tem um par de jump de jump Ah, velho, tem que pagar E aí Porra, tá... Tá atrás do barulho, dois inimigos à vista Tá falando? Ufff Não tem plarejo, iguais, pra plantar Banheiro, banheiro, tem Tô costa B, tô costa B, tô costa B Tô costa B, tô costa B Tc Calma, calma, espera Espera, espera Pera amor de Deus Que onda Que isso, pega sua Calma, Chambis, calma, Chambis Calma, volta, volta Bora lá time O jogador vivo Tem que ver isso, depois de passar Calma, tá um mínimo Calma, tá um mínimo Calma, 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 calma Calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma, calma Calma, 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 calma Quer dia queira Hahahaha Ai, olha Tira que esse é aleatório Minha s*** Não existe fuga Ah, assassino, pega no meu pau, cara Cuidado Puxa o meio aí, galera Jet, que é só o dash, aquela f*** Bom shot Eu sou um caçador Foi dada, largada Foi dada, largada Lá vai, tá L, L, L Lá vai, tá Lá vai, tá CT, T, H, E 3 pra mim 3 pra mim Onde tá o mesmo? Muito forte Eu tenho uma malha, onde tá se... Deixa esse, deixa esse pra final seu jogo Vai, vai lá, vai Ai, direita Eu vou deixar, eu vou deixar Estrolar Tronar pra você, vai É isso É isso É isso É isso, pra finalizar o jogo com vestido É isso Isso É isso Obrigado.